Sim, o banco de horas é uma das soluções possíveis para esse período, mas para isso a empresa precisa averiguar se primeiro existe um acordo coletivo, uma convenção coletiva prevendo a criação, a instituição deste instituto. Caso negativo é possível também a criação de um banco de horas negociado individualmente com o empregado. Mas para isso o prazo dele de duração, ou seja, o prazo em que ele tem que fazer essa reposição das horas, seria de até seis meses.